Boa tarde, dia, boa noite. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Seu meu Kai. Veja agora, é um AF de anime. É um AF de... deixa eu ver... Joran, The Princess, Death, Snow and Blood. Mais um desses, né? Fez bastante desses já. Alguns que eram concatenados, né? Que o anime oferecia frases poéticas no início, mas depois o anime desdroppou as frases poéticas e eu peguei algumas frases de personagem que eu achei legal, mas não deu pra fazer uma sequência de frases constantes no anime. Eu pensei em fazer isso com o anime do Megalobox, o Nomad. Porque o anime do Megalobox tem umas frases legais que ficam ali na ending do negócio, na... como é essa da ending, né? Tem um esquema lá que descreve o episódio, algo do gênero, só que tá em espanhol, então eu teria que traduzir primeiramente. E seria uma tradução de Google Translator e não ficaria muito bom, então eu tomei na dúvida se eu faço ou não. E o fãsuber que eu uso, que não é fãsuber, né? Porque Megalobox não teve fãsuber, pegando a legenda genérica. Essa legenda genérica não traduz as frases e eu fico na dúvida se eu faço ou não um aflorismo com isso. Mas vindo pra frase de agora, né? Joran, The Princess Snow in Blood, o anime controverso. A personagem Makoto, que é uma mulher que se veste de homem, eu não sei quais características que ela tem além disso. Se ela é só uma mulher que se veste de homem, ou se ela é homossexual, homofetiva ou não. Ou algo do gênero, ou trans, eu não sei. Mas a Makoto fala a seguinte frase, provavelmente pra protagonista. Eu não se lembro o nome da protagonista também. Chamemos ela de protagonista por enquanto. Eu não vou lembrar, mas serve também. A frase que ela fala é A verdade não é importante, mas sim a aparência das coisas e como você escolhe fazê-las parecer. Então é uma frase bem interessante, que fala que a verdade não é importante, mas sim a aparência das coisas e como você escolhe fazê-las parecer. Quando a gente pensa assim, o que é importante num objeto? Pega qualquer objeto. Qual a coisa mais fundamental, essencial que descreve ele? Bom, uma característica, né? Essa característica ela é ou não verdadeira? Você vai ter que dizer que é. Porque se você está descrevendo um objeto com uma característica e você está tentando racionalizá-lo, pensar sobre ele, através dessa característica, alguma coisa tem que ser verdadeira, ou o objeto ou a característica, ou as duas coisas. Se eu pegar uma caneta, qualquer caneta, pode ser um tinteiro, pode ser um de CD, qualquer tipo de caneta. E pensar, o que é importante nesse objeto? Quando você diz que a característica é importante, ou a verdade é importante, você não está falando realmente sobre o objeto. Você está nesse sentido da frase, e também numa interpretação mais livre, você está descrevendo que a verdade é importante. A verdade é importante mais do que o objeto. Isso aqui é uma caneta ou isso aqui é um lápis? Isso aqui é uma caneta ou isso aqui é um marcador? Ou isso aqui é um cilindro? Ou isso aqui é um pedaço de plástico? Ou uma matéria? Ou um sólido? Ou isso aqui é uma matéria que não tem nome? Ou isso aqui é uma coisa contraditória, isso aqui é um pedaço de concreto? Ou um pedaço de madeira? Ou pode chamar isso aqui de bule de café? Isso aqui é um bule de café? Qual a verdade disso aqui, se isso aqui não é um bule de café? A verdade quer dizer que ele não é um bule de café, que ele é uma caneta. Mas a verdade está onde? A verdade, ela não está no objeto. Ela está na descrição do objeto. Então, pensando desse modo, a verdade não é importante. Porque a verdade não é o objeto. O objeto não consegue ser dono da característica. Entre aspas, ele é dono no sentido circunstancial. Como se fosse uma espécie de, digamos, feito de comparação, mas não apenas de comparação. Uma significação circunstancial, talvez. A gente pode pensar em uma adequação de leitura, mas a gente não define o absoluto do objeto. A gente pode fazer uma relação de implicação causal, de implicação material, implicação perceptiva sensorial. Mas onde está a verdade? Eu estou extrapolando a frase, é claro. Mas onde está a verdade do objeto? Se isso aqui fosse uma caneta, onde estaria a verdade? Estaria em você? Estaria no objeto? Estaria na relação? Estaria para além de toda a relação? Para além de uma coisa imaterial, tipo o mundo das ideias, o Platão da vida? Estaria na imersividade material da linguagem? Estaria na imersividade material da expressão? Estaria nos neurônios? Estaria nos estímulos elétricos? Onde está a verdade? Esse é o central. Se a verdade é ilocalizável, ela é tipo uma espécie de divindade metafísica. A verdade. Então ela não é importante. Ela é circunstancial, mas ela não é importante. Ela pode ser entendida, mas ela não é importante. A verdade é uma espécie de tecido que dissolve na realidade. Um tecido que dissolve na realidade, você pode pensar. É interessante pensar assim, de maneira filosófica, é claro. Não de maneira objetiva, prática. Porque pragmaticamente você fala, é uma caneta e ponto final. Whatever. É um pedaço de plástico, ponto final. Isso é verdade. Então se a verdade não é importante, quer dizer que essa caracterização que você dá no objeto, não é importante. E que a importância dissolve na sua mão. E aí voltamos para a outra parte da frase. Mas sim, de acordo com a Makoto, a aparência das coisas e como você escolhe fazê-las parecer. Qual a aparência disso aqui? Eu estou usando isso aqui como exemplo, porque era uma coisa que estava perto aqui em mim. Mas qual a aparência disso aqui? É redondo, cilíndrico, esférico, retangular, alongado? Qual o peso, qual a cor, cinza, preto. Entendeu? A aparência do objeto são características relacionadas, entendidas como verdadeiras, entendidas como fundamentais, como essenciais, como caracterizativas, descritivas, materiais. Características materializadas. A aparência das coisas é a aparência das coisas como a gente consegue perceber as coisas. Mas também é como a gente escolhe fazê-las parecer. O que dizer como escolher fazer isso aqui parecer uma caneta? Primeiro a gente construiu isso, é um objeto construído. Mas digamos que seja um objeto que não seja construído, uma pedra. A gente faz parecer uma pedra? A gente pergunta, o que é uma pedra? Ela é um aglomerado de areia? Ela é um aglomerado de calcário? É um aglomerado de, sei lá, titânio? Bem, da ideia já é um metal, né? Ela é um aglomerado de, eu não sei quais outros mecanismos compõem uma pedra. Magnésio, ferro, uma pedra de ferro, uma pedra de chumbo. São elementos químicos. Mas quem escolheu o nome para os elementos químicos? Quem escolheu a descrição da pedra? Quem sentiu e percebeu a aparência da pedra? É o sujeito. E o sujeito é o quê? Uma soma de intensidades, uma soma de forças, forças mentais, forças físicas, potenciais, um corpo, interação com o ambiente, que é um fluxo de energia. Então, essa é uma frase que dá para extrapolar para a filosofia, que eu estou extrapolando para a filosofia, porque ela é realmente um X. A verdade é um X bem interessante. A verdade não é importante. Você tem que entender o que diabos é a verdade. Onde ela está? Como localizamos a verdade? Como entendemos o conceito verdadeiro? A verdade é algo que estagna, que implica. A verdade está afixada em alguma coisa. Tem que afixar em alguma coisa. Se você diz que existe verdade, ela está afixada em alguma coisa. Verdade sem fixação, sem referencial, não existe. Tem que estar fixado. Então, ela tem que ter um objeto. E esse objeto é a verdade. Isso aqui é a verdade como revestimento e não a verdade como essência. A verdade reveste o objeto. Ela é a aparência do objeto. É o nome do objeto. É o significado, o sentido, o propósito do objeto. Mas, aí que está. De acordo com a Makoto, será que essa aparência é o como a gente escolhe fazê-las parecer? Será que a pedra é o como a gente escolhe nomear como pedra? No sentido de linguagem. Ou entender como pedra? No sentido de sensação ou de... De valoração. A valoração da pedra é a gente que escolhe? Uma pedra, ela pode ter um valor? É a pergunta. Aí você vai chegar na resposta. Diamante é uma pedra. Esmeralda é uma pedra. Giz é uma pedra. É uma pedra macia, mas é uma pedra. Coisas materiais, minerais. Tem valores diferentes. Valores comerciais. Valores utilitários. De ferramentas, de utensílios. Valores estéticos. Valores financeiros. De troca de moeda. De construção. Você constrói coisas como calcário, com pedra. Costelos. Casas. Habitações. Então, a aparência das coisas. E como você escolhe fazê-las parecer? Como você utiliza-las para que elas somem a aparência delas em um objeto. Por exemplo, uma casa. Que é a soma de blocos. Isso é o revestimento da essência do objeto. Mas não é o objeto. Esse paradoxo é um paradoxo de consideração da natureza para além da apreensão. Consideração da natureza em sua perfeição. O seu núcleo mais, digamos, real. O núcleo real do objeto. Onde está o núcleo real dessa caneta sem chamá-la de caneta? Sem revesti-la como uma verdade. Sem entendê-la como uma verdade. E onde está a verdade além do revestimento? Sem o objeto. E será que a verdade e o objeto se tornam uma coisa só? E o revestimento e o objeto se tornam uma materialidade na linguagem? Uma materialidade na interação física? Na interação existencial? É uma questão. Tudo isso a partir de uma frase de Joran, da Makoto. Sendo bem sincero, eu estou extrapolando um pouco na parte filosófica. Mas você pode pensar isso na parte moral também. A verdade é importante na parte moral? Será? É uma pergunta, né? Será que realmente quando você pega uma pessoa e entende ela como moralmente inadequado, como é culturalmente inferior, como diferente de você? E essa verdade é aquilo que faz com que a diferença tenha um peso? Que nem ter um diamante. Um diamante tem um preço, uma pedra normal tem outro preço. Uma pedra de, sei lá, qualquer outro elemento. Então, uma pessoa, por ela ter uma característica que você reveste sobre a pessoa, ela tem um peso, um valor, uma moral. Uma caracterização. E isso é uma verdade. Mas da onde vem essa verdade? Da onde vem essa característica? Porque você trata as pessoas diferentes, por características diferentes. E é uma coisa que é uma escolha, a verdade é uma escolha, ou você parece aceitar essa escolha como uma escolha natural do meio ambiente? Você consegue moldar a verdade ou você consegue apenas aceitar a verdade como algo absoluto? Uma pessoa é algo absoluto? Uma ação é algo absoluto? Um nome é algo absoluto? A forma é algo absoluto? É a questão. Onde está a importância do absoluto? E o absoluto tem que ser a verdade. Tem que ser o ponto onde não tem questionamento, onde não tem mutação, transformação. E essa frase fala da aparência. E a aparência é o como a gente consegue significar o mundo. Será mesmo? Eu acho que talvez seja uma boa teoria. A aparência é aquilo que a gente consegue aprender do mundo. E não a verdade. A verdade é aquilo que a gente estipula para que a aparência seja verdadeira. Para que a aparência seja definitiva, material, sólida. Então a frase é extremamente complicada em todos os aspectos. Vou guardar a canina. É uma frase que não é apenas filosófica e metafísica. É uma frase que diz respeito a todo o comportamento individual ou coletivo. Do como tratamos, entendemos, nos relacionamos com o que a gente entende por verdade. E o que a gente entende por verdade é tudo aquilo que a linguagem nomeia. É tudo aquilo que a linguagem caracteriza. Sejam pessoas, sejam comportamentos, sejam conhecimentos. Tudo é uma verdade circunstancial, caracterizada, determinada e que deixa de... Que se torna, em certo sentido, importante. Mas se a verdade não for importante de acordo com o que a Makoto disse e a aparência for algo que a gente escolhe através do entendimento, através da interação... A aparência das coisas é como você escolhe fazê-las parecer, de acordo com a frase. Como você consegue entendê-las. Faz com que a gente viva num mundo de plena incompreensão e plena carência de verdades. E eu acabo por aqui o vídeo nessa... Nessa... Nessa extrapolação complexa. Nesse tema complexo. Nesse... Essa SFD ficou bem filosófica. Pra se entender como as coisas... Existem. Na realidade. Então é por aqui. Fica pra vocês. Deixo a bola pra todo mundo. Passo pros... Pros... Colegas. Pra debaterem se quiserem. E... Até mais pessoas. Boa frase, né? Falou, Zé.